Painel, com Paulo César Magela. Muito bem, agora é a hora do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Bom dia, PC, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, bom dia pra você, bom dia, Cris Rubiner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo, bom dia, Hugo Brujolo, bom dia a todos. E o que temos hoje, PC? Bom, Marcelo, o a Genial Quest voltou às ruas ontem para fazer uma pesquisa de uma forma inédita, mas que chama a atenção. Um em cada cinco brasileiros teme que as discussões políticas atrapalhem a ceia de Natal. Os pesquisadores da Genial Quest voltaram às ruas para aferir o sentimento natalino dos brasileiros e constataram que 21% tem receio que as discussões sobre política no seio da família, envolvendo especialmente a questão Lula-Bolsonaro, atrapalhem as celebrações, mesmo um ano depois das eleições. É, isso é lamentável. Se todos, e outra coisa, entre os entrevistados, 10% dizem que as diferenças políticas foram importantes para que decidirem não se reunir com a família nesse fim de ano. Que coisa, hein? Seis por cento afirmam conhecer alguém da família que simplesmente não vai aparecer também por questões de brigas políticas. E os pesquisadores constataram ainda que o receio das discussões familiares é maior entre os mais jovens. Na faixa entre os que têm seis, dezesseis a trinta e quatro anos, vinte e três por cento tem medo que as reuniões terminem em briga. Contra vinte por cento de quem tem entre trinta e cinco e cinquenta e nove anos e dezoito por cento entre os mais adultos, mais velhos. Que coisa interessante isso, cara. Ou seja, lamentável. Um ano depois das eleições há essa preocupação, os jovens estão preocupados com isso em sua maioria e tem razão, né? É. Porque a gente sabe que ceia de Natal só tem problema lá pras duas horas da madrugada quando aquele cunhado. Aí, né? Já bebeu demais. Aí fala assim, escuta, aquele terreno que tá ali, né? E ninguém ocupou agora, como é que nós vamos fazer com aquele terreno aí? Pra quem que vai ficar? Pra quem vai ficar? Porque a minha mulher tá querendo já fazer uma casa ali, mas o meu cunhado aqui, meu seu irmão dela não quer. Quer dizer, essas discussões, esses barracos assim de madrugada, geralmente são por coisa de bens de família, né? É, normalmente, né? Ou então aqueles pra trás que ficam, né? Aí o caboclo abre a gaveta, né? Abre o pendrive. Eu me lembro que em 1940 você fez isso comigo, aí começa, né? Essas funções, mas agora a preocupação é exatamente por questão política. que coisa. É triste, né? Porque a festa de Natal, essa sim é a festa máxima da cristandade e é importante que as pessoas, na verdade, se conciliem, se aproximem. E esse confrontamento não resolve a questão política, né? Pelo contrário. Não, não resolve, né? Agora, outra coisa também, Marcelo, o cientista, o Nuno, o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele diz que o Natal, no entanto, segue sendo um momento importante de celebrações. 62% dos brasileiros dizem que pretendem celebrar a data com a família. Sim. Quer dizer, pode até medo, mas... Vai. Do barraco, mas vamos celebrar. Os pesquisadores também perguntaram se a ceia de Natal deste ano será mais farta. 25% disseram que sim. 35%... 36% revelaram que seria igual a do ano passado. E apenas 3% disseram que ela será pior. Não é? É. Então, esse é um dado, assim, relevante. Mas a ceia será farta. Tomara. Graças a Deus, por uma parcela e outro, no mínimo, será igual a do ano passado.